Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luiz Felipe do canal de Tudo em Pouco. Antes de começar, não deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. E ajude a divulgar o vídeo com seus amigos, familiares e vizinhos. Hoje eu tenho a honra de apresentar o sketchbook Ornamente Bowl Bip da Disney Store ou Disney Shop. Aqui temos esse lindo ornamento da Bowl Bip ou Bet, como foi traduzido para o português aqui no Brasil. Comprei num site brasileiro chamado Doll Collector, que é especializado em bonecos colecionados em telhos e barcos. Porém, foi em 2019, no ano em que Top Story 4 foi lançado nos cinemas. Esse ornamento é bem bonito e é bem delicado. Como podem ver. Como podem ver. Temos ele de frente e de trás. Ele é como se fosse um enfeite de Natal para pendurar na árvore. E é bem bonito. E ele acende. Eu já vou mostrar ele assim. Esse ornamento é um enfeite natalino, se não me engano, para pendurar na árvore de Natal. Incrivelmente, esse ornamento acende, que nem um abajur de Bet nos cinemas de Tall de Tall. Na época em que comprei, foi na época de fim de ano. E a Disney Store, Disney Shoppe, faz esses ornamentos natalino a todo fim de ano. Em 2021, fizeram um caminhão no Pizza Planet que até acendia, que até acendia. Porém, não chegou no site da Dow Collecto que comprei esse lembre-enfeite da Bet em 2019. E aqui temos ele. Eu vou acender, mas eu já vou apagar as luzes para mostrar. ele acesa. Eu acendi ele. Eu vou... Eu diminui um pouco aqui a luz para vocês verem ele iluminado. Ela é iluminada. Temos ela bem iluminada. Não é muito iluminada, mas ela acende e chama... Para mim, chamou minha atenção porque ela acendia. Ah, eu esqueci de mostrar o que veio com ela. Ela veio pendurada nisso. E agora eu vou apagar as luzes. para vocês verem... Para vocês verem. E essa foi o sketchbook ornamente Bowl Beats & Chips da Disney Store, Disney Shoppe. Espero que tenham gostado. em breve, novos vídeos. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ajude a divulgar o vídeo, divulgando com os amigos e colegas. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí